4º Prêmio Senai de Inovação em Alimentos e Bebidas O prêmio é voltado para as indústrias capixabas de alimentos e bebidas que implementaram ações de inovação em suas embalagens e produtos para o aumento da competitividade dos seus negócios. Categoria Inovação de Produto, Média e Grande Empresa, vencedor, Atum do Brasil. A Atum no Brasil, na verdade, começou pela necessidade que a gente começou a observar no mercado. Nós iniciamos uma produção acentuada de atum nessa região. Nós temos aí 227 funcionários, precisamente, dois turnos de trabalho. Nós temos três setores, na verdade. Nós temos o congelado, temos o mercado interno e o mercado internacional. A gente iniciou um trabalho com as redes de supermercados que era uma necessidade deles de aprimorar o tempo de validade na gôndola do produto. Esse produto, para vocês terem uma ideia, se você coloca esse exposto hoje num balcão de supermercado, numa peixaria, o que vai acontecer? Ele, com pouco tempo, vai oxidar e vai mudar a tonalidade. Quer dizer, você vai ter um aspecto ruim, um aspecto horrível, inclusive. A gente começou a desenvolver algumas pesquisas, uma alteração de gases em uma embalagem adequada. A gente conseguiu, então, atingir um prazo de validade que era de 7. Então, a gente conseguiu jogar para 15 dias. Vai receber um produto fresco e sem mudança nenhuma nas características. Nós começamos, então, a introduzir o produto. Ele acabou virando, eu diria, que um sucesso para a empresa. Participar do quarto prêmio de inovação, para a gente, eu entendo, assim, como um grande salto. Participamos do prêmio anterior, ganhamos também. Nem acreditei, sinceramente, eu nem acreditei, porque, poxa, o exposto tem muita coisa boa, tem muita coisa bonita, né? Muita novidade e tudo mais. Então, no primeiro lugar, eu falei, ué, mas eu? Como é que pode? É uma emoção, né? Porque você vê, você passa a se sentir único. O apoio institucional que o Senai nos dá, nesse caso, é algo muito valoroso. Que isso realmente vai fazer a diferença dentro de um contexto industrial, porque, realmente, isso atende a melhorar. Porque isso é uma engrenagem. Falta as pessoas mostrarem que tem as potencialidades. Eu acredito que o Espírito Santo tem muito Saturn do Brasil, por aí. E as pessoas estão com isso guardado dentro de casa. Então, precisa realmente divulgar. Sim, é uma sensação maravilhosa, né?